Antes do corte, deixa eu te ensinar a ganhar dinheiro jogando. Epic Ballad Rise of Heroes é um jogo NFT que foi premiado como o melhor stand indie da BGS 2024. Conecione heróis e faça batalhas em torres ou tempos elementais. E, claro, desafie outros jogadores para ganhar ainda mais. O link pra baixar o jogo tá na descrição e no comentário fixado. Bora pro corte. Eu queria te perguntar dos jogos feitos por fã, que basicamente a Nintendo faz uma caça às bruxas. Eu lembro um que, inclusive, eu pesquisei agora pra poder fazer o papo contigo aqui. Que era o... não vou lembrar o nome agora. O esse... Esse pra mim é o que tinha o conceito mais genial de todos. Esse eu não lembro. Eu joguei o Rocket, eu joguei o Black, eu joguei essas... Esses são todos de fãs. É, tudo alternativo. Tem um de Yu-Gi-Oh! também que tu captura os... nunca joguei. Acho que pode virar conteúdo um dia jogar pra capturar os monstros, né? Me jogue. Esse Urânio era interessante, né? Tu conta aí. Como é que era? Deixa eu te falar. Não, tem que conversa. Pokémon Urânio foi engraçado. Em conceito. Eles pegaram Pokémon, criaram uma região baseada no Brasil. Sério? É um dos pontos que, tipo... Eu também não sabia até recentemente. Porque um dos criadores em si, uma das pessoas que trabalhou no jogo, ele pensou em fazer as coisas baseadas no Brasil. Não é só no Brasil, né? Mas algumas partes dele é. E aí ele pegou Pokémon que existe, botou Pokémon novos dele, e criou um conceito de ter um tipo nuclear. Teve uma explosão nuclear que afetou os Pokémon e tem esse tipo novo pra contar uma história. Então ele pega Pokémon e tenta contar uma história com esses Pokémon novos que ele botou. É uma coisa que o Legends faz mais ou menos, só que sem criar esse troço de explosão nuclear. Porque Pokémon, ele evita um pouco disso. Uma maioria das coisas assim, eles botam só subentendido no máximo. Sim. Esse jogo lançou... Foi muita gente falando sobre o jogo. Ele, inclusive, ia participar do Video Game Awards. Como fangame. E aí é onde deu problema. Porque aí a Nintendo falou... Não, quando começa a crescer demais, eles cortam. Aí, não só Pokémon, é um hack de Metroid, um fangame de Metroid também. Os dois iam competir. A Nintendo falou não. Não vai. E aí eles mandaram um DMCA, que é o... É uma agulha de copyright pra... Tira isso daqui, isso não pode existir. E aí, tirou. Acabou. Silêncio. Mas você ainda acha pelos confins na internet? Sim, sim. Uma vez na internet, sempre na internet. Algumas coisas... Cara, eu fico triste que algumas coisas que eu gostava... Eu não vou lembrar agora nenhuma de cabeça. Mas tem algumas coisas que simplesmente sumiram. Muito triste. Mas Pokémon Urânio em si, ele foi uma febre enorme. Teve muita gente fazendo review, tipo, páginas grandes. A IDN fez um vídeo só sobre Pokémon Urânio. Caramba. E foi fama demais. Aí é um problema. Aí surge o problema. Eu vi lives do David Jones jogando Pokémon Urânio. E era, tipo assim, parte 7. Ele fez vários jogos. Zerou tudo. Será que esse cara ganhou dinheiro com isso? Aí é que tá. Uma ótima pergunta. Por quê? Tem uma coisa consistente com toda vez que a Pokémon Company tirava jogos. Porque não é o único que foi removido. Pokémon Urânio. Teve recentemente Relic Castle, que é um site que fazia isso. Tô lembrando agora de alguns outros. Mas todas as vezes tinham algo consistente com todos esses sites. Todos tinham um clique de donate. Até recentemente, toda vez que um jogo de Pokémon era tirado do ar, um fangame, era porque tinha dinheiro envolvido. Recentemente, foi a única vez que eu falo assim, abertamente, que eles fizeram merda. Porque eles tiraram um site que não tinha nada a ver com isso. Que tinha nada a ver com, tipo, precisamos de dinheiro e tudo mais. Eles tiraram só um site. Eles tiraram esse site do ar. Que é um site que compilava vários jogos, vários fangames, essas coisas, e eles tiraram do ar. De resto, todas as vezes que tinha algum jogo que foi... Ficou famoso demais e a... Não é Nintendo, é a Pokémon Company que falou pra poder remover. Tinha dinheiro envolvido. Tinha dinheiro. Tinha dinheiro. Então o cara ganhou muito dinheiro, o desenvolvedor, por conta dos zonates. Porque ganhou essa proporção toda. E aí, nesse caso, cara, eu defendo um pouco, sabia? Eu entendo. Você exige esse padrão de... Cara, você tá ganhando dinheiro com algo que eu criei. Então, de fato, eu entendo... Até porque eu usava o nome de Pokémon, usava Pokémon em si. O logotipo tava lá, né? O Paward tá num problema agora por causa de, tipo... É parecido, mas não tá resolvido porque não tem, literalmente, o nome Pokémon. Não tem... Tem muito bicho lá que é igual, cara. Não, muito. Mas não só Pokémon, tem outros desenhos, assim. Tem um pau no Paward que é, literalmente, a versão 3D de um desenho de fã. Então, tipo, tem muita coisa ali que é meio... O que que tá acontecendo? O que que é o esquisitício? E, recentemente, até, por causa desse vazamento, esse não é o primeiro. Já teve alguns. Não, tinha muita gente explicando que talvez o Paward tenha aproveitado em algum momento por causa de vazamento, porque M-Freak não sabe fazer nada. É por mim, foi comprado dos caras, por baixo do pano. Espegado escondido, é, você sabe. Mas, de tudo isso, consistentemente, o problema é dinheiro. Recentemente, nesse caso que eu falei, eles tiraram o site do ar. E aí, tem um canal, que eu não lembro agora qual o nome. Acho que é Moon Channel. Que é um advogado que fala muito sobre questões legais em jogos. E aí, ele comentou um pouco sobre Pokémon Uranium, sobre toda a problematização. E descobri que também teve continuação. Porque depois que eles tiraram esse site do ar, o cara simplesmente falou, não vou mais mexer com isso porque eu não quero morrer. Os ninjas da Nintendo vão atrás de mim. Mas aí, um outro time começou a seguir com o jogo. Porque o jogo tava na internet e acabou. E aí, o jogo tá continuando a existir. Ainda existe esse Pokémon Uranium. Tão querendo fazer um update pro final do ano. O que eu ia comentar, tipo assim, às vezes eu acho que tem certas coisas que... Claro, acho que o que eu vou contar aqui agora é um pouco pontual demais, né? Na China tem muito problema com isso. Tem vários jogos, assim, que é o Pokémon, e é copiado e não tem o que fazer porque tá na China, né? Mas a Konami passou por isso com Castlevania. Porque a Konami lançou um jogo do Castlevania Mobile horrível, que é o Grimoros of Souls. E, na mesma época, os chineses lançaram o jogo do Castlevania com um conceito similar. Só que muito melhor. Só que, tipo assim, era o Alucard, aí ele tinha um negocinho diferente e não era o Alucard, tá ligado? Era o filho do Drácula. O nome dele era Cleberson, sei lá. Aí, o que a Konami fez? A Konami, em vez de processar os caras, entrou em contato, aí os caras tiraram o jogo do ar pra relançar pra ser de fato Castlevania. Oficialmente, né? Tipo, se fizeram a parceria... É, maneira inteligente de fazer isso, né? Pô, vamos tirar o urânio do ar. Ah, mas é um negócio pesado. E vamos lançar... É, mas acho que, tipo, eu ia falar o... O problema do Pokémon Company é esse. Que é tudo muito infantilizado. É muito family friend demais. Eu ia falar do tipo Pikachu. Eu ia chegar no dia do tipo Pikachu. Não tem uma história tão infantil assim. Não, mas ainda assim é... Não é também a criancinha, né? Mas ainda assim... Eu falei lá atrás de um jogo que é baseado no Havaí. Que ele é parecido com o Yo-Kai Watch, que era aquele outro desenho que tava competindo e tudo mais. Ele... Pokémon foi muito infantil nessa época. Tipo, não sei se vocês chegaram a lembrar de uma época que todo mundo falou que o desenho de Pokémon tava agora um traço muito infantil. Sim. Nessa época. Eles focaram no mercado infantil. Deu certo, mas aí eles voltaram depois. Desde então, ele tem tratado de alguns tópicos um pouco mais pesados. Pokémon tá lentamente fazendo algumas coisas. Mas ainda não é, tipo, abertamente. Tanto que esse jogo do Legend of Arceus, que eu comentei, onde eles mudaram a lodo, passaram a pokebola, o tamanho do bicho e tudo mais. Esse jogo, as pessoas zoam chamando de Dark Souls de Pokémon, porque você como personagem em si, você toma dano. Você tá andando no mapa, os Pokémon atacam você. Você tem vida, você pode morrer. Caraca. Então, ele tá lentamente fazendo pouquinhas coisas. Agora a gente pode ir amadurecendo um pouco, né? É porque o público tá amadurecendo, né? Eu acho que tem que ter, tipo assim, produtos pra todo esse público que existe, né? Tem um Pokémon pra dormir, pra escovar os dentes. Pode ter um negócio de Pokémon que não precisa ser mais de 18 e no sentido pornográfico da coisa, né? Não precisa ser uma coisa Typhlosium. Pode ser uma coisa... 14 por mais... É, uma coisa, uma história séria. Tipo, a Urânia. A Urânia parecia ser uma história séria. O cara tinha um plot ali, né? O pai dele acho que morreu na explosão nuclear. Ah, ele queria saber as coisas, entendeu? Mas a Pokémon, ela é muito rígida com isso. Inclusive, não sei se tu soube do Pokémon no campeonato TCG que teve, no último Mundial, que o cara, se eu não me engano, foi na semifinal, nas quartas de final. Ele foi desclassificado. Ele ganhou a partida. Ele foi desclassificado porque ele fez esse gesto. É. Pra comemorar, ele fez assim. É parecido com o que ele tava, né? Entendi. E aí foi desclassificado. Caraca. Foi um game loss aí por conta disso, entendeu? Desse gesto. A Pokémon Companhia é estrita pra... É muito estrita. Não, esse gesto aí do cara foi foda. É, não. Ele tá no meio de a live, com pessoas olhando. A gente vai só gritar, talvez soltasse um balapão. Puta que pariu, ganha essa porra. Eu não lembro qual foi a explicação dele. Mas ele olhou pra alguém da plateia ali, do time dele, e aí fez esse movimento. Você falou do TCG, eu lembrei de uma coisa. Você já viram as outras boosters que tem de Pokémon? Que tem aquela caixa, que vem com a carta gigante. Sim. Um boosterzinho. Teve um cara que foi jogar campeonato com um deck inteiro, só daquelas cartas gigantes. Ah, sim. Tem várias coisas assim. É, que isso é um absurdo. O cara foi com um deck de 60 cartas de carta gigante. Então ele foi com uma pasta A4 pro bagulho. E aí depois disso eles mudaram a regra que não pode mais usar aquelas cartas. Porque atenta no dia. Não tinha, não tinha na regra. E Yu-Gi-Oh no dia seguinte lançou essa regra que o meio da galera chega com a carta gigante também. E Yu-Gi-Oh tem umas cartas maior que essa playmatch, tá ligado? Aí. É bizarro. Bizarro. Que triste que não fizeram isso antes, cara. Bem galera, esse é o corte de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever, compartilhar com seus amigos e clicar aí no sininho pra você não perder nenhum corte aqui do canal. Fica o meu convite mais uma vez com essa Epic Ballad Rise of Heroes. Eu mesmo tenho jogado todo dia um pouquinho, tá bom? E vale lembrar que a moeda do jogo foi listada na Exchange. Que agora, olha só como é que tá aqui. O seu dinheiro pode valer mais ou menos, tá bom? E você pra sacar o dinheiro aqui é bem simples, cara. Você vai na carteira, clica em saque, tá? O que você quer sacar. Coloca o valor que você quer sacar. E depois você clica aqui e você tem a opção até de sacar por Pix. Eu até dei um pulinho no stand dele lá na BGS e garanti essa caneca aqui bem da hora da sacerdotisa do fogo, cara. O link pra você baixar o Epic Ballad tá no comentário fixado e também na descrição. Valeu, tamo junto e fui!